A gente passou para os atletas a situação da nossa chave. A gente sabe que é um triangular, porque o nosso campeonato ali é normalmente contra São Bernardo e Portuguesa Santista. Com essas equipes aí que a gente tem que somar ponto e procurar vencer também. O jogo do São Paulo foi um jogo atípico, porque a nossa equipe suportou bem, a equipe de São Paulo. A gente tomou ali dois gols de bola parada, que foram fundamentais no resultado da partida. O vacilo nosso ali, mas a gente sabendo da captação do São Paulo, de toda a sua estrutura, de toda a sua história que tem em categorias de base, a gente sabe que vem sempre forte em todos os campeonatos que disputam. E a gente sabia dessa dificuldade, mas o que importa foi o que a equipe produziu, foram bem. Às vezes a gente sabe que alguns atletas oscilam muito por saber do peso da camisa do outro lado e tem alguns que sentem. Mas pelo jogo de sábado a equipe foi muito bem. A gente sabe que o São Bernardo fez uma ótima segunda fase, a gente buscou bastante referências de vídeos, de lances e ter uma boa equipe. Então vai ser um jogo muito complicado, muito difícil, a gente sabe. Mas a gente também trabalha em campo sintético e vai facilitar um pouco a nossa adaptação no gramado, isso é importante. Em relação ao Dudu, o Dudu teve uma lesão grave no sábado, chegou até a desmaiar. Mas no mesmo dia ele já teve alto, foi para casa, se recuperou muito bem no final de semana. Na terça-feira ele se reapresentou e treinou normal. Então ele está confirmado para o jogo, sim. Claro, é muito importante esse jogo porque a nossa prioridade, que a gente conversa toda semana, que a gente está falando para os meninos focarem, a gente quer virar o turno com quatro pontos e se der com seis. Porque se a gente virar o turno com três, consequentemente vai definir lá em Cotia. Então a gente quer tirar esse peso dos meninos e definir o último jogo em São Paulo, porque a gente sabe da dificuldade de jogar lá em Cotia. Então a gente quer definir essa pontuação antes, a nossa classificação antes, para tentar virar o turno com quatro ou seis pontos. Então um empate lá também não é mau resultado, porque a gente soma ponto ou a gente vai em busca da vitória lá. A gente sabe da dificuldade que foi no início da competição, na montagem desse grupo, foi uma montagem meio que às pressas. E a partir do momento que a gente assumiu a categoria na terceira, quarta rodada da primeira fase, a gente começou a impor o nosso trabalho. em colocar aquilo que a gente acha que é bom para essa categoria. E todo o mérito dos meninos é eles assimilaram o trabalho que a gente pensa e consequentemente classificaram para a segunda fase e para a terceira agora. A gente sabe que a terceira fase vai funilando, o campeonato vai funilando, um campeonato muito difícil. E a cidade sub-15 tem alguns nomes já na lista do pessoal da diretoria para reintegrar a categoria sub-17, por que não daqui 3, 4 anos, como você disse, para estar no profissional. Tem atletas de muito potencial aí e eles sabem que todo treino ali, todo dia é rendimento. Então eles têm que render para poder produzir o fruto lá na frente para o clube. E aí E aí E aí E aí E aí